Ajudar pessoas a encontrarem o significado transcendente para os eventos mais marcantes de suas jornadas, como o dia do casamento, das bodas, do nascimento, da formatura, da inauguração de um novo negócio. Como celebrante e life coach, a Lilian Costa pode te guiar e mergulhar junto com você nessa busca de sentido pessoal e emoção. Assim como o maestro conduz uma grande orquestra, o celebrante tem o papel de conduzir uma cerimônia para que tudo saia como uma bela ópera. E não estamos falando somente de casamentos. A celebrante Lilian Costa auxilia famílias e empresas a tornarem cada vez mais personalizados momentos como nascimentos, renovação de votos, despedidas, inaugurações, eventos corporativos e qualquer outro momento especial. Eu decidi empreender, aproveitar esse talento, essa habilidade que eu já tenho na área de comunicação para levar um pouco de amor e ajudar as pessoas a encontrarem significados transcendentes para momentos importantes de suas vidas. A advogada especialista em gestão de pessoas foi convidada para uma primeira celebração quase que por acaso. O convite despertou o interesse e a percepção para um dom especial, que foi se aprimorando com cursos dentro e fora do Brasil e certificações próprias para a área. Além disso, Lilian se formou em Life Coach, auxiliando inclusive no acompanhamento pós-celebrações. Momentos únicos merecem ser eternizados. Para isso, as celebrações são desenvolvidas com antecedência, com um atendimento todo dedicado. Discursos personalizados que proporcionam experiências inesquecíveis. Eu percebo que muitos noivos desconhecem que eles podem ter a cerimônia deles fora dos ambientes tradicionais, sem perder a emoção da celebração. As vantagens em se contratar um celebrante são várias. Esses momentos podem ter ou não um cunho religioso, serem ou para o idioma, e no caso de casamentos, também a opção de habilitação para efeito civil. Mas o importante é ressaltar que toda celebração é preparada de modo único. São feitas imprevistas, dinâmicas, planejamento. É como um mergulho na vida dos clientes para entender e sentir a melhor forma de transmitir seus valores e propósitos. Eu busco de todas as maneiras que eles coloquem para fora todo bom sentimento que eles têm para gerar uma memória afetiva realmente marcante para aquele momento junto com eles. Mas é bom lembrar que celebrante e cerimonialista não são a mesma coisa. O cerimonialista é um profissional muito importante que gerencia e organiza um evento. O celebrante faz algo bem diferente. O celebrante é o profissional que vai conduzir a cerimônia. É a pessoa que, como eu, vai desenvolver um discurso personalizado, vai estudar a história daquele casal e vai desenvolver junto com eles a condução de suas trocas. O objetivo é auxiliar as pessoas em comprarem um significado transcendente para os eventos mais importantes de suas jornadas. Ou ainda auxiliá-las a trilhar esse caminho até lá. Tudo com profissionalismo, ética, respeito, cuidado e muito amor.